Tu tá achando que eu sou chiclete, me usa agora e depois esquece Tu não me merece, o jogo virou, tô revertendo a situação Ninguém mandou escolher a Bahia e o Maridão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Tô achando que eu sou chiclete, me usa agora e depois esquece E tu não me merece Olha que o jogo virou, tô revertendo a situação Ninguém mandou escolher a Bahia e o Maridão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Alô, meu parceiro, pra céu, santos, tamo junto Em nome de Gessiane, bolos e salgados Bailina, social media Léo Betis, Bet556 Em nome de Panificadora, com nome de São Gonçalves Você é o filho do sertão Toca do Marilão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você incite se esconder Manda essa mensagem Isso é bobagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E tu vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Agora meu parceiro Marcelo, manda o peça É isso, amor, todos Vamos embora Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você incite se esconder Sei que é bobagem Escuta essa mensagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Agora meu amigo Paulo César Paulo César com flexões Seu saboeiro É o Pets Que carinha de bebezinha Qualquer um de meu lugar Caia Não tinha como não se apaixonar Não tinha como não se entregar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mas sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Joga a dar os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Joga a dar os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Manificadora Gomes Luísa, Maurício e Reginald Nós tamo junto A pesadinha no negão E carinha de bebezinha Qualquer outro em meu lugar Caia Não tinha como não se apaixonar Não tinha como não se entregar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Joga a dar os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado Joga a dar os seus pés Eu ficando com você E você com mais dez Meu parceiro Lázaro Sack Estamos juntos, meu patrão Alô, Franciel Santos Cauê Soares Sereador Líder LZ Home Estúdio KR Gravando tudo Sérgio Calmes O Pino do Sertão E o Lázaro Cantou Lázaro Cantou Braga Motu Braga Gás Já vem e credito O Posto Braga Meu saber Hoje tem festa ligado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite A parra vai ser grande, festa no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a paga, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão Girando o lito, dançando o forrozinho Batendo mota e sobe o poeirão Uma festa boa pra mim, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o colado Mas hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Bora meu parceiro, que derrame o atacado Melhor preço de saboeiro Vamos juntos, meu velho Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite A parra vai ser grande, festa no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a paga, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão Virando lido, dançando porrozinho Batendo bota e sobe o poeirão Contesta boa pra mim, só festa sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o colado Seca a roça, bota baixar Em nome do meu parceiro, Paulo César Confecções Alô, Léo Reis Gesiano e Bônus e Saudados Raelene Social Media Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas não se importa em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Liberlã no atacado Braga Moto Braga Cai Sabela e créditos Posto Braga Saboê Sérgio Calabres O filho do Sérgio Alasas Manificadora Gomes São Gonçalo tá com a gente Tô com saudade Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas não se importa em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Quer tua sentada Então senta danada 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 Tá pesadinha, vai! E ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na emoção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Ela me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que topos Que loucos Naga tudo bem A gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa Hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete o bloco nele E dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Que você topa Hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete o bloco nele E dá um fora nele Vai expulsando ele E vai expulsando ele Logo do coração Meu vereador Que eu não sou feliz de novo Tu já sabe muito bem Que eu tô na emoção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Ela me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que topos Que loucos Que larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa Hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete o bloco nele E dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração Se você topa Hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete o bloco nele E dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração Meu parceiro Até o pescador Um abraço Em nome disso Sou Zé do São Gonçal Tamo junto Meu padrão É o Zé Vinicius Um abraço Sérgio Calabres O filho do sertão É pra tocar Do palmetão Vamos estudar o KR Meu parceiro que rei Tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei Você é mais gostoso Seu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa e demais Volta a barriga Tô aqui Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Sem você tá difícil Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que eu ia Achei que eu iria Você desce e me afoguei Se você desce e me acita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa e demais Volta a barriga Em nome de Karen Perfeiteira A melhor experiência Do seu dia Organização Ana Karen Um abraço Qualificadora Morizem São Gonçalo Alô Luísa Maurício e Reginaldo Tamo junto Patrão Calais Soares É pra pegada É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada Em troca É injusto Só um se envolver Só um dos dois querer E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu vejo Parece que tem espinhos Eu cansei De gostar de alguém Que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser tratado Por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama Pra alguém Que não me merece Eu cansei De entregar Meu amor A uma pirinhete É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada Em troca Em troca é injusto Só um dos dois querer Só um se envolver Só um se envolver Eu cansei Eu cansei De ir pra cama Alguém que não me merece Eu cansei De entregar Meu amor A uma pirinhete Alô meu parceiro Doutor Rafael Paz de Andrade Tamo junto Bet556.com Alô Doutor de Bet Vamos a crução Salmo 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 Estou pensando em ti 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 Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não para a ação ativa Se apertar no beijo Eu abro na sua vida Meu coração didático com você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou, já faz mais um mês que eu não me chamo de amor Desativei tua foto da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Terminei até que enfim te esqueci Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não para a ação ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não para a ação ativa Se apertar no beijo Eu abro na sua vida Se é o filme do sertão Miguel Alves Em nome de panificadora Gomes, Salombo, Patrão Maurício Luísa, Reginald, tamo junto Em nome de Francia é o Santos Braga Moto, Braga Gai Sabela e Créditos, posto Braga Braga Moto, Braga Gai Abelha e Créditos, posto Braga Tamo junto Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada Você só queria me usar Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Meilando produtos de limpeza Paulo César com peções Leobés Jessiane, bolos e salgados A Helene Social Media Você podia ter caprichado Menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou Nada Você só queria me usar Mas sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Anacar Anacar Calçado Para as mulheres lindas Organização Anacarim Anacarim com feiteira A melhor experiência do seu dia Organização Anacarim 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 A CIDADE NO BRASIL